Sejam bem-vindos, taurinos, taurinas, como vocês estão, meus amigos, espero que bem, espero que muito bem, sejam bem-vindos às previsões do Astrolore para 2022, mês de abril, para o signo de touro, eu sou Bruno Berardi, estou aqui com vocês em mais uma previsão, mais um vídeo. Pessoal, lembrando, consultas, mapa astral por escrito, mapa vocacional, aulas, sinastria amorosa, entre em contato comigo pelo 41999602377, repetindo, 41999602377, novidades, aulas de inglês também, aulas de música, violão, guitarra e baixo, aulas de desenho e, que mais, aula de pintura e aula de escultura, tudo online, beleza pessoal? Novidades aí, então beleza. Quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, deixa o like e bora para o vídeo. Touro, saiu com ascendente em... ascendente em Sagitário, Sagitário, ascendente Sagitário, e Sagitário está pegando também a tua casa 2. Touro, as últimas previsões foram bem boas, né? E essa daqui continua boa. Ó, significa uma conexão com o espiritual, tá? Uma conexão forte, está regido por Júpiter. E essa bênção, ela transcende o espiritual e pega o teu financeiro também, tá bom? Então, prosperidade no sentido espiritual e prosperidade no sentido material para você, Touro. Veja só que beleza. O regente, Júpiter, está na casa 4. Significa que você vai estar bem ligado com a questão da tua família, do teu lar, da tua casa, propriedades, tradições, tradições espirituais, a religião da sua família, o legado da sua ascendência étnica, sabe? Você vai estar ligado com a tradição. Isso inclui tradição de livros, intelectual, espiritual, tradição familiar, tradição do sangue, conexão com a memória genética, memória dos seus ancestrais, beleza, muita inspiração espiritual, muita conexão com o espiritual esse mês, Touro, e essa prosperidade transcendendo o espiritual e atingindo o financeiro. Júpiter, você está fazendo o trígono com a lua na casa 8. Esse mês, talvez, entre nessa tua abundância, nessa tua prosperidade, é provável que venha o dinheiro de, por exemplo, alguma sociedade que você tenha, alguma coisa relacionada ao seu marido, à sua esposa. Situações também de justiça, ou dinheiro de cliente, vai vir um dinheiro bom daí, provavelmente, viu? Talvez até uma herança, capaz de receber uma herança inesperada, talvez, da sua família, alguma coisa assim, sabe? Também, muita conexão com o sócio, com o parceiro, né? Aliás, tendo essa ligação da questão financeira, mas vocês estão juntos aqui na mesma casa, na casa 4, com bons momentos, com bons momentos, com bons momentos, uma conexão forte. Para quem está sozinho, pode encontrar alguém também, vamos ver, Júpiter e Regina, na casa 5. É possível que você esteja fluindo bem em questão de romance, assim, então é uma grande chance de encontrar alguém, tá bom? Provavelmente uma pessoa, talvez uma pessoa mais nova e, principalmente para relacionamento sério, talvez uma pessoa mais nova, inteligente, curiosa, tá? É, que mais, que mais, que mais, que mais? Ó, Leão está regendo a casa 10 da carreira e está na casa 5, então muita coisa boa na carreira. Colheita de bons karmas, bons karmas do passado, colheita disso, karmas até de, podem ser karmas de outras vidas, de você fazendo uma colheita relacionada à tua carreira, teu, a tua imagem social, teu, teu papel social, sabe? Aí o regente da 9, a lua, está aqui na 8, então está reforçando essa questão de sorte aí, com recebimento de dinheiros, dinheiro talvez de alguma ação, um dinheiro que você está esperando para receber, um dinheiro que você está esperando para receber de alguém, um dinheiro relacionado a uma sociedade, alguma coisa assim, provavelmente vindo para você esse mês de abril aí, hein? É, isso está conectado com a espiritualidade, a espiritualidade está te trazendo isso. Aí a casa 11 também, na 4 aqui, então muita benção nessa questão da família, da espiritualidade, do teu lar, sabe? Vai estar uma energia boa, assim, no seu lar, no lugar onde você mora, sabe? Então é, convida as pessoas para ir na sua casa, faça um churrasquinho com os amigos, convida a família, atividades espirituais na casa, vão gerar resultados muito bons, vai gerar muito crédito espiritual para você, tá? Você está com a energia conectando, assim. E pessoal, quando a energia conecta, assim, a gente, sabe, é como se você pegasse uma autoestrada de... Porque as energias cósmicas estão alinhadas, sabe que o negócio, os planetas estão alinhados, então é isso, os planetas se alinham, né? E aqui tem um alinhamento ligando prosperidade, abundância, espiritualidade com a sua casa, e bênçãos relacionadas à sua casa, propriedades, lar, carro, família, a mãe, a mãe, ó, relação com a mãe. Pode ser com o pai também, tá? Com a família. É... O que mais? O que mais? Ó. Ó, cuidado com... Qualquer coisa que envolva perigo, manuseio de objetos cortantes, manuseio de fogo, direção, sabe, trânsito. Toma cuidado aí na hora de dirigir, se você for cortar alguma coisa, tenha bem atenção aí para não ter acidentes, tá? Que está a área exigendo aqui a 6 e a 12. Então, toma cuidado aí com questão de... Toma uma cautela maior aí com acidentes, acidentes assim que você pode se cortar, se machucar, esse tipo de coisa. Se você for fazer qualquer coisa de risco, toma uma atenção redobrada, tá bom? Vai, sei lá, vai cortar uma árbitro. Toma cuidado com o manuseio do machado, não sei o que, sabe? Toma cuidado com o manuseio do machucar, não sei o que, sabe? É... 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 O que mais? O que mais? O que mais, pessoal? Então, ó. Muita coisa boa ligando com a casa aí. Pode, ó. Qualquer coisa aí. Qualquer situação. Tenta levar, fazer alguma conexão. Se tem que fazer uma reunião no trabalho, alguma coisa, se tem que conversar com alguém, faz na tua casa ali, assim. Prepara, bota um carinho, sabe? É... Bota uma... Faz uma energia boa fluir nesse sentido que pode abrir uma grande influência. Uma grande influência nessa energia de prosperidade, de prosperidade espiritual e material que você está. Então, tá. Bom, já falei de relacionamento, ó. Relacionamento tanto quem está solteiro quanto quem está com alguém. Tem uma influência muito boa aí, ó. Uma influência muito boa, tá? Principalmente, é... Você vai estar numa sintonia emocional e mental, intelectual. Com os seus parceiros. Com parceiros de negócio, com parceiros amorosos. Beleza? Pessoal, pessoal, acho que é isso. Ouro. É isso. Fechou. Pessoal, lembrando, consultas, mapa astral, mapa vocacional, sinastria amorosa. Vocês podem encomendar comigo pelo 41999.